Esta ideia de fazer uma festa da Mano a Mano surge como o culminar de uma fase de trabalho em que andamos bastante ocupados com o lançamento do disco do Nerve e um bocado um consolidado da nossa marca na indústria musical portuguesa embora como uma editora independente, pequena, mas que ainda tem muito, muito para fazer e é muito caminho para andar. Tivemos a ideia de nos juntar todos e dar os parabéns a nós próprios e às pessoas que estão a trabalhar conosco e que nos escutam e uma oportunidade de dar um pouco de nós também aos outros e é um bocado essa filosofia que tem vindo a alimentar a Mano a Mano. A Mano a Mano como plataforma e como editor e promotora surge como uma alternativa às estruturas que existem neste momento e tentar recuperar aquele feeling de editor independente que nós vemos muito, por exemplo, lá fora a ter uma diversidade de artistas do rap ou de outras áreas e tentá-los colocar fora sem precisar de ser uma editora internacional. O que nós tentamos fazer aqui, fomos buscar um bocado de talentos que alguns emergentes e outros que já têm uma firmada na praça e tentámos de alguma forma uni-los e é isso que temos feito. Tentámos fazer desde o início a Mano a Mano, como o próprio nome indica, uma coisa muito por igual e tentámos que os próprios artistas pedirem o seu input. Há trabalhos que apanhamos praticamente já feitos e depois damos aquela parte final que é necessária nomeadamente a nível visual e a nível promocional e distribuição. Há outros que fazemos de raiz e estamos cada vez mais a trabalhar nesse sentido. Como tem sido divulgado, o disco do Nervo é o culminado de dois anos de trabalho em conjunto, portanto, ele e nós, Mano a Mano, que é composto por mim, TNT e pelo Chico Laeve. Temos outros lançamentos que foram feitos no decorrer do ano, portanto, no início do ano foi o MLK que lançou o Mau Aluno, um EP que teve algum destaque e que estamos a trabalhar para que o nome dele venha mais alto de cima porque é realmente um talento, um diamante em bruto que tem passado um pouco ao lado das coisas mais faladas no movimento hip-hop. Nós temos vindo a trabalhar lentamente, por assim dizer, ou seja, não estamos sempre a editar, mas o que temos feito tem sido com qualidade. É um bocado esse o caminho que queremos traçar. Por isso, espero que se divirtam, que esta noite seja uma noite para repetir e que haja muitas mais, quer da Mano a Mano ou em parceria com outras entidades e espero tudo bom e tudo do melhor para o rimas e batidas, que é neste momento a plataforma noticiosa na área do hip-hop e de eletrónica, por exemplo, com mais power e mais destaque. E nós agradecemos por estarem aqui a dar-nos uma mega força. Big up! Não me pares que não é preciso isso, sabe? Não tremo!